Seja bem-vindo a centésima, trigésima, sétima aula do curso de funções do canal PassaPasso. Bom, antes de adentrar aqui no tema desta aula, eu vou deixar aqui um recado. Todo o conteúdo disponível neste canal, ele é gratuito. Se você desejar contribuir para a profissionalização deste canal, você pode contribuir nesta conta ou através do apoia-se que estará na descrição deste vídeo. Agora aqui entrando no tema deste vídeo. O exercício aqui pede esboçar o gráfico da função y igual a menos x ao quadrado mais x mais 6 determinando as raízes, as coordenadas dos vértices, a classificação do y do vértice como sendo o valor mínimo ou o valor máximo da função e até o ponto de intersecção da curva com o eixo y. Bom, começando aqui pelo item A. Para calcular as raízes é muito simples. Eu vou aqui destacar os valores dos componentes, dos elementos da minha função quadrática, da minha função polinomial do segundo grau. O valor de A é menos 1 porque A é sempre o valor, o elemento que multiplica a variável x elevado ao quadrado. x aqui tem esse sinal negativo, x ao quadrado tem esse sinal negativo na frente que representa o quê? Que x ao quadrado está sendo multiplicado por menos 1, portanto A vale menos 1. B é o valor que multiplica a variável x, que não está elevado a uma potência. Na verdade ela está elevada a 1 aqui, que você não costuma se inscrever este 1, porque qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. É a mesma coisa que você multiplicar algo por 1 e elevar por 1, dá na mesma. Por isso que não se costuma escrever. Agora, como esse x aqui é positivo, sabe-se que o quê? Que ele está sendo multiplicado por 1, então B vale 1. C é o valor aqui da constante, é o elemento do conjunto dos números reais, que não multiplica a variável nenhuma. Portanto, C vale 6. Agora, para achar as raízes, o primeiro passo é achar a delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Portanto, a delta vai ser igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1, que é o valor de A, vezes 6, que é o valor de C. Eu vou ter o quê? 1 mais 24. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. 4 positivo vezes 6, 24. Portanto, delta é igual a 25. Para calcular as raízes, aplicarei Bhaskara. Bhaskara diz o quê? O x das raízes vai ser igual a menos B com mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Menos B vai ser o quê? Menos 1 mais ou menos a raiz de 25 sobre 2 vezes menos 1, porque é o valor de A aqui. Então, vou ter menos 1 mais ou menos 5, que a raiz quadrada de 25 é 5, sobre menos 2. A primeira raiz, portanto, vai ser o quê? Menos 1 mais 5 sobre menos 2. Ah, por que mais 5? Simples aqui. É mais ou menos... É delta, né? Raiz quadrada de delta. Eu vou ter mais ou menos 5. Então, para achar a primeira raiz, vou considerar 5 positivo. Para achar a segunda raiz, vou considerar 5 negativo, né? Agora, fazendo isso aqui, o que eu vou ter? Menos 1 mais 5, 4. 4 dividido por menos 2, menos 2. Segunda raiz, menos 1 com menos 5, dividido por menos 2. Então, menos 1 menos 5, menos 6. Menos 6 dividido por menos 2, 3 positivo. Portanto, essas são as raízes da minha função. Agora, as coordenadas do vértice. Eu tenho aqui, ó, y igual a menos x ao quadrado mais x mais 6. Que é o que? A minha função. Tenho o valor de a, de b e de c. As coordenadas do vértice vão ser dadas pelo quê? O x do vértice vai ser o quê? Menos b sobre 2 vezes a e o y do vértice vai ser menos o valor de delta sobre 4 vezes a. Portanto, para achar as coordenadas do vértice, achando o x do vértice, eu vou ter o quê? Menos 1, que é o valor de b, sobre 2 vezes menos 1. Isso vai me dar o quê? Menos 1 sobre menos 2. Isso me dá meio positivo, né? Negativo dividido por negativo, positivo. O y do vértice vai ser o quê? Menos delta. Como é que se obtém o valor de delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vai ser o quê? O valor de delta dividido por 4a. b é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1, vezes 6 sobre 4 vezes menos 1. Isso vai me dar o quê? Menos 25 sobre menos 4. Aqui dentro eu vou ter 25 positivo, né? Porém, eu tenho esse sinal negativo aqui, ó, que vai distribuir por 25, vai multiplicar com 25. Então, eu vou ter menos 25 sobre menos 4. Negativo dividido por negativo, é positivo. Então, essas aqui são as coordenadas do vértice, né? x igual a meio, y igual a 25 sobre 4. Agora, classificar o y do vértice. Ele é o valor máximo ou o valor mínimo? Ele é o valor máximo da função. Por quê? Porque como o a aqui, ó, o valor de a, o valor que multiplica x ao quadrado é menor que zero, o quê que ocorre? O gráfico da função vai possuir concavidade voltada para baixo. Então, vai ficar assim, ó. O quê que vai acontecer? O ponto do y do vértice vai ser onde ela vai atingir o valor máximo. Sempre que o a for menor que zero, ou seja, for negativo, o y do vértice é valor máximo. Agora, a intersecção da curva com o eixo y é muito simples. Eu tenho o x do vértice, tenho o y do vértice, tenho a minha função. O ponto de intersecção da curva vai ser onde eu tiver x igual a zero. Então, eu vou pegar para x igual a zero, vou substituir zero no x da minha função. Então, eu vou ter y igual a menos zero ao quadrado mais zero mais seis. Isso vai ser o quê? y igual a seis. Quando x for igual a zero, y igual a seis. y igual a seis vai ser o ponto de intersecção. Agora, para construir o gráfico, eu vou precisar de mais um par ordenado. Então, eu vou chutar aqui, ó, menos dois para x. Então, menos dois para x, vou ter y igual a menos menos dois ao quadrado mais menos dois mais seis. O que isso vai me dar? Menos dois ao quadrado dá quatro, positivo. Porém, tem esse negativo aqui multiplicando. Então, ó, vai ficar negativo. Então, eu vou ficar com menos quatro menos dois mais seis. Isso dá zero. Para x igual a três, eu vou ter y igual a menos três ao quadrado mais três mais seis. Três ao quadrado, nove. Tem esse negativo, vai ficar menos nove. Então, eu vou ficar com menos nove mais três mais seis. Isso dá o quê? Zero também. Agora, com esses pares ordenados aqui, eu vou organizá-los em uma tabela. E, com isso, eu irei construir o gráfico. Construindo o gráfico, eu vou ter isso aqui, ó. x igual a zero, y igual a seis, ó. E aqui é o quê? O ponto de intersecção da curva com o eixo y. Perceba que o valor em y que ela toca no eixo, né, onde é a intersecção com o eixo y, é o mesmo valor da constante c. A parábola, ela sempre vai tocar no eixo y, no valor da constante c. Agora, prosseguindo, ó. x igual a menos dois, y igual a zero. Eu tenho aqui. x igual a três, y igual a zero. Aqui. O ponto máximo do vértice, o y do vértice, né, é o ponto máximo da parábola, que é onde ela atinge, ó. O seu pico, é onde ela está mais alta. Portanto, ó, esta aqui é a resposta final desse exercício, retratar de forma gráfica, né. Como o exercício pediu aqui, ó, esboçar o gráfico, ele foi esboçado. Bom, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, deixem aí as suas dúvidas nos comentários. Se você gostou, deixem aí o seu like. Se gostou desse canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.